Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra intitulada como o reavivamento. A pergunta de muitas pessoas hoje em dia é, o que é reavivamento? F. Carlton Butch deu uma excelente definição. Em muitos casos, a palavra reavivar, em hebraico que quer dizer raia, em grego quer dizer anasou, significa literalmente voltar à vida de entre os mortos. F. Mesmo quando este não seja o significado, a palavra traz em si maior força do que ela tem para nós hoje, pois temos confundido reavivamento com evangelização. Evangelização é boas novas, reavivamento é nova vida. Evangelização é o homem trabalhando para Deus. Reavivamento é Deus trabalhando de uma forma soberana a favor do homem. Falar de realizar um reavivamento é empregar erradamente o termo. Nenhum ser humano pode despertar o interesse, avivar a consciência de uma pessoa, gerar a intensidade da vida espiritual, seja individual ou comunitária, seja na igreja ou na nação. Meus irmãos e irmãs, só o Espírito de Deus pode fazê-lo. Ninguém pode programar um reavivamento, porque só Deus é o doador da vida. Mas quando as trevas se adensam, quando a decadência moral atinge seu mais baixo nível, quando a igreja se torna fria, morna, morta, quando chega a plenitude do tempo e a oração acende de uns poucos corações sincero, Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Salmo 85, 6 Então a história ensina que é tempo para a maré do reavivamento atravessar-se uma vez mais. O reavivamento sempre requer a pregação do juízo divino, da confissão de pecados, do arrependimento, da aceitação da salvação como dom gratuito, da autoridade das escrituras e da alegria e disciplina da vida cristã. Embora os reavivamentos não durem, em seus efeitos sempre perdurarão. É preciso ter sempre em mente que a igreja começou com a obra soberana do Espírito Santo. Enquanto os 120 seguidores de Cristo aguardavam em Jerusalém, não tinham a mínima ideia do que ia acontecer. Estavam juntos, perseveravam unânimes em oração e esperavam que Deus fizesse algo. Então o Espírito Santo fez o que nunca antes havia acontecido. A igreja nasceu, pois num reavivamento. O primeiro fenômeno que acompanhou a obra do Espírito Santo na vida dos fiéis serviu para mostrar aos de fora que Deus verdadeiramente operava no meio de seu povo. Portanto, as línguas de fogo que pousaram sobre os discípulos eram sinais para os incrédulos. De modo que a finalidade de um reavivamento, a operação de Deus na vida do seu povo, é mostrar ao mundo que Ele, Deus, está vivo e os leva a ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Como tantas vezes acontece, aquilo que começa com a centelha da vida divina, acaba nas cinzas da razão humana. Todos os movimentos têm início, porque uma ideia leva as pessoas a entusiasmar-se, mas como se verifica com as emoções humanas, o entusiasmo não pode ser mantido indefinidamente. Enquanto se desenvolve um movimento, são atraídos homens que têm capacidade mental para projetar a dinâmica e desenvolver a ideologia que dará perspectiva ao que acaba de ser motivado pelo entusiasmo. Com o declínio gradual da emoção, o movimento que negligencia aquilo que lhe deu origem acomoda-se no estudo de sua ideologia. A Igreja tem comprovado este fato. O livro de Atos não trata de teologia. É uma história das primeiras frases da Igreja de Jesus Cristo. Mostra-nos com clareza alguns princípios de reavivamento. Todos os reavivamentos são obra soberana do Espírito Santo. A terceira pessoa da trindade é, tantas vezes, a pessoa esquecida da divindade. Oramos ao Pai em nome do Filho. E que dizer do Espírito Santo? A primeira vez que o Espírito Santo é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos, vemos uma de suas mais importantes funções. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas, Atos 1, 2. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele é quem ilumina nossas mentes para falar a verdade de Deus. E também nos ilumina os corações para entender a verdade proferida. O Espírito Santo havia descido sobre os profetas, porém nunca havia manifestado sua plenitude em ninguém. Não emergira em ninguém até a vinda de Jesus. Agora Jesus oferecia aquilo que tinha direito exclusivo de dar, o batismo no Espírito Santo. Evidentemente, os discípulos, quando lhe perguntaram sobre a restauração do reino a Israel, desconheciam a importância do que Jesus lhes oferecia. Jesus, porém, continuou mostrando quais seriam os efeitos do batismo do Espírito Santo. Recebereis poder. Este seria o efeito de ficarem os discípulos cheios do Espírito Santo. Este poder capacitaria os fracos e ineficientes seguidores de Cristo a ser fortes e poderosas testemunhas do Evangelho. O Espírito Santo não somente deu à nova igreja grande poder que podia atrair a atenção dos incrédulos, mas também romper com os preconceitos da igreja primitiva. Enquanto a igreja se compunha de judeus, podia atrair muitos outros judeus ao conhecimento de Cristo, o Messias. Desde, porém, que a igreja abriu as portas da fé aos gentios, os judeus hesitaram em unir-se a um grupo que os levaria a ser menos do que tradicionalmente judeus. O Espírito Santo deu uma visão a Pedro e falou com ele. A ordem era no sentido de ir à casa de um italiano por nome Cornélio, homem temente a Deus. Enquanto Pedro falava na casa de Cornélio, o Espírito Santo, não obstante o preconceito de Pedro, operou soberanamente. Aqueles crentes gentios também foram cheios do Espírito, da mesma forma que Pedro o havia experimentado no dia de Pentecoste. Este acontecimento despertou tanto alvoroço que Pedro teve que defender-se em Jerusalém, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Atos 11, 17 Portanto, a obra soberana do Espírito Santo rompeu a atitude antigentia dos apóstolos e abriu a porta da fé ao restante do mundo não judaico. Em ambos os casos em que Pedro usou as chaves do reino para abrir a porta da fé aos judeus e mais tarde aos gentios, o Espírito Santo atuou soberanamente. Todavia, há outro fato que precisamos examinar com relação a esses dois acontecimentos. Tanto os discípulos em Jerusalém como os gentios na casa de Cornélio estavam em atitude de prolongada oração. A oração é o segredo do reavivamento. Se o reavivamento é trabalho soberano do Espírito Santo, que é que o leva a atuar no coração do povo de Deus, concedendo novo poder e maior ousadia? A resposta é simples, meus irmãos e minhas irmãs. É a oração. Quantas vezes você passou a noite inteira de joelhos diante de Deus? É a minha pergunta. Quantas vezes sua igreja reuniu todos os membros para um longo período de jejum e oração? Seria a falta de oração o motivo de você não estar tendo reavivamento em sua vida e ministério? Se for este o seu problema, ânimo, esta palavra é especialmente para você. Você vai encontrar um novo desejo de orar. Vai admitir que o motivo de não ter sido o tipo de cristão que tem desejado ser é que não tem orado. Espero que você não adquira o desejo de orar, só porque vou citar alguns versículos conhecidos. Não! Você desejará orar porque o Espírito Santo vai tocar-lhe o coração enquanto continua ouvindo esta palavra em espírito de oração. Lucas nos apresenta um grande segredo. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Lucas, capítulo 11, versos 5 a 8 O Senhor responderá à oração importuna e será tocado por nossa importunação. É importante entender a dinâmica desses versículos. Em primeiro lugar, o homem que pede o pão é amigo daquele que o tem. Não devemos aproximar-nos de Deus como estranhos. Ele é nosso Pai Celestial e deseja dar-nos tudo o de que temos necessidade. Necessitamos de um reavivamento em nossa vida e, especialmente, em nossa igreja. Estamos tão cansados dos cultos mortos e das reuniões de oração sem vida que vimos realizando. Necessitamos de um despertamento espiritual, mas não nos aproximamos de Deus como estranhos, e sim como amigos. Em segundo lugar, não estamos pedindo apenas para nós mesmos. Um homem que Jesus está usando como exemplo, recebeu a visita de um amigo tarde da noite e não tem nada que dar-lhe. A hospitalidade oriental exige que o anfitrião alimente os que vêm à sua casa. A igreja também é visitada a todo instante por pecadores famintos, necessitados de vida espiritual. Tantas são as igrejas que têm a dispensa vazia, que os pecadores deixam os templos vazios e sem salvação. Para nunca mais voltar, justifica-se nosso pedido a Deus. Necessitamos do reavivamento por causa daqueles pelos quais Cristo morreu, daqueles que não encontraram o sentido da vida eterna. Em terceiro lugar, já se faz tarde. O mundo não tem onde buscar segurança e nutrição. Somente nós temos a capacidade de satisfazer as necessidades deste mundo que está às portas da morte. Se não nós, quem? Se não agora, quando? Este é o estado em que se encontra a sociedade atual no mundo todo. Precisamos ser sensíveis bastante aos problemas do mundo para sabermos que está ficando tarde. Em quarto lugar, a porta pode estar fechada, mas é possível abri-la. No coração do homem que solicita os três pães, há esperança de que a resposta seja afirmativa. O reavivamento é possível para qualquer igreja. A pessoa não precisa estar na Coreia para experimentar o reavivamento. Pode estar em qualquer parte. Como a igreja japonesa, que já disse anteriormente, não há nenhum campo difícil demais. Conquanto a porta pareça estar fechada, creia que o Deus que está por trás dela a abrirá se não desfalecermos, mas persistirmos em oração. Meus irmãos e irmãs, por último lugar, é preciso criar uma atitude de intenso desejo a fim de que alguém persista em oração. O homem que solicita os três pães tinha medo de perder a honra. Se alguém ficasse sabendo que seus hóspedes não haviam sido tratados como convinha, ele perderia a honra. Nesse caso, seria melhor que ele morresse. Nós, no mundo oriental, temos uma expressão perder a cara, isto é, perder o prestígio, desmoralizar-se. Quando se perde a cara, perde-se a honra. Portanto, o homem estava desesperado. Para que alguém persista no tipo de oração necessária para trazer o reavivamento, é preciso manifestar seu desespero diante de Deus. Às vezes, a prosperidade impede que os cristãos mostrem desespero diante de Deus. Nós, na Coreia, passamos por grande sofrimento. Primeiro, durante muitos anos, nas mãos dos japoneses e depois, nas dos comunistas. Sabemos o que é passar fome, vergonha e não ter o que vestir. Aprendemos a orar, não no conforto das salas de estar, mas fora, nos campos. De maneira semelhante, os cristãos chineses aprenderam a orar nos bosques e florestas, em cavernas e porões frios. Se apanhados, poderiam ser mortos por estarem orando, mas aprenderam que sem oração não se pode sobreviver. Charles Dickens, renomado escritor inglês do século XIX, diz que o espírito da revolução se manifestou de maneiras diferentes na cultura francesa e na inglesa, nos começos do século XIX. A Inglaterra evitou a revolução sangrenta ocorrida na França, não por causa das diferenças políticas, mas por ter a Grã-Bretanha passando por um reavivamento do Espírito Santo no ministério de João Wesley, sacerdote da Igreja da Inglaterra no século XVIII. Ele e seu irmão Carlos experimentaram, pessoalmente, um despertamento espiritual. No momento de adversidade pessoal, João Wesley ajoelhou-se diante de Deus e o Senhor o tocou de modo especial. Seus olhos se abriram para a verdade bíblica da santificação e da santidade pessoal. Em 1739, ele começou a comunicar o que o Espírito Santo lhe havia revelado. Esta nova compreensão fez que ele e outros ministros avivados da Igreja Anglicana sofressem grande perseguição. Nos meados do século XVIII, seus ensinos se espalharam por todas as colônias britânicas, incluindo-se os Estados Unidos. Em sua maioria, os divulgadores deste novo método de vida cristã eram novos convertidos. O reavivamento wesleyano na Inglaterra causou tal mudança que se lhe atribuiu o mérito de salvar as massas da revolta e do derramamento de sangue. Também estimulou a educação popular a uma atitude mais humanitária para com os pobres. Os historiadores devem reconhecer a influência do reavivamento metodista na atual cultura ocidental. Hoje, a Igreja Metodista é uma das maiores denominações do mundo. Contudo, muitos dos seus membros não sabem como o movimento teve início. Começou na adversidade e cresceu por causa do reavivamento. Grande parte da literatura metodista relata as vigílias e reuniões de oração que duravam a noite inteira. Há muita coisa que se pode dizer acerca dos reavivamentos no país de Gales, na Índia, na América Latina e nos Estados Unidos. Um fato, porém, permanece constante. Nenhum reavivamento histórico ou moderno jamais ocorreu sem que as pessoas reconhecessem a necessidade de orar. Não me refiro a orações de uma sentença ou momentos de oração ou palavras de orações. Refiro-me a orações longas e consertadas e também jejuns perante Deus. Posso honestamente dizer que estamos passando por um verdadeiro reavivamento na Coreia. No presente, estamos crescendo a razão de quatro vezes a taxa de nascimentos de nosso país. Isso significa que em 20 anos, caso o Senhor retarde sua vinda, vamos ter uma população cristã superior a 80% da população do país. Devemos lembrar-nos de que a Coreia é uma nação tradicionalmente budista. Não tem sido fácil conquistar almas para Cristo. É muito mais fácil converter alguém que foi criado num ambiente cristão tradicional. Afinal de contas, há muito que o Ocidente está exposto à ação do Evangelho. Contudo, estamos vendo na Coreia uma grande colheita entre os não-crentes. Eles estão chegando ao Deus da Bíblia. Esta é uma realidade, uma obra do Espírito Santo. Enquanto prego esta palavra, temos mais de 330 mil membros só em nossa igreja. Mensalmente, cerca de 10 mil convertidos filiam-se à nossa igreja. Não diria você que isto é um reavivamento? Como é que temos mantido esse crescimento fora do comum? Oração? Essa é a verdadeira resposta. Todas as sextas-feiras, temos uma reunião de oração que dura a noite toda. Não temos espaço suficiente para todas as pessoas que desejam vir e orar. Oramos a favor da nação e de seus líderes. Oramos para que o Evangelho seja pregado no mundo todo. Oramos pela volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos para que os Estados Unidos e o Japão tenham um reavivamento. Cantamos, adoramos e ouvimos a palavra, porém, a maior parte do tempo, oramos. O modo mais fácil de deter o reavivamento que experimentamos agora é cancelar as reuniões de oração semanais de noite inteira. Contudo, não temos a mínima intenção de abandoná-las. Precisamos orar. Meus irmãos e minhas irmãs que chegaram até aqui e ouviram esta palavra, Deus abençoe a vida de cada um. Talvez você ouviu esta palavra pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Logo você vai ver um sininho, você toca nesse sininho. Após, você vai ver a palavra todas. Clica também em todas, porque todas as vezes que liberarmos os próximos vídeos, você será notificado, notificada, tá bom? e você será abençoado com a palavra. Eu peço a você que deixe também o seu like, que é um joinha pra cima e não esqueça de compartilhar esta palavra. Envie este link desta palavra para mais pessoas nos grupos de WhatsApp, tá bom? Nos grupos que você participa lá da igreja, dos irmãos e amigos, família. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.